Não fica de lado, então eu vou fazer outro desafio da garrafa. Primeiro, gente, eu vou fazer aqui na mesa mesmo. O que eu vou fazer? Gente, fica muito triste quando fica de lado. Tomara que esse não fica de lado, mas não que fique de lado, que fique de cabeça, vai, por favor, vem ver meus vídeos. Ufa, o latacão, só atacar e não sobe, é a vida. Gente, eu não falo, por que você tá de boneco? Já pode ficar de boneco, já foi uma, meu Deus, tem que ir rápido por causa dessa fuga, meu Deus. Já foi duas, já foi três, vamos pra outra. Tá, gente, eu não pausei, o vídeo aqui é rapidinho. Só pra me pegar a minha manhã rapidinho e vamos lá. Vamos virar aqui, assim, ó. Tá fazendo muito barulho, tô com medo. Vai, tá até logo. Pelo menos uma vez. Uma. Vou pra outra. Gente, eu voltei aqui. Agora vai ser ali em cima, ó. Não sei se você viu, mas é ali em cima. Tá, gente. Só pra mim, querendo, tá? Nossa, gente Carmen, vamos de novo Gente, eu preciso mostrar pra vocês Olha como caiu Olha como caiu Gente, olha como caiu Meu Deus Gente, só por causa disso Deixa o seu like maroto nesse vídeo Tá, gente Deixa o seu like maroto Meu, eu fiquei muito Mais muito com o coração Gente, eu não ultrapassei Então vamos lá pro outro Gente, voltei Agora tem mais barulho, né E vamos lá, de primeira Quase, hein Vai Chegou uma criança Vai pra lá Ai, meu Deus Quase, hein Carinha em cima do meu pé Acho que vai durar Meu Deus Meu Deus, gente Tá todo mundo gritando Pega a garrafa Carrega E joga Pega a garrafa Carrega E joga Normalmente Só vai demorar Nossa gente, vou mais uma Muito legal fazer isso Depois Eu faço muito tempo Vou fazer hoje mesmo O Dry My Life O que o Dry My Life? Eu não acredito Segunda vez Na verdade terceira Porque ela caiu ali em pé Ela caiu ali em pé Vou tentar de novo Tá, não foi Mas tá bom, o que importa é que eu conheci Então gente, esse foi o vídeo Deixa o seu like, se você não é inscrito E tchau Tchau